Oi galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo vou falar com vocês os motivos de você não fornecer o Ivomec para tratar roquidão que é uma potente ivermectina, tá? O Ivomec é uma potente ivermectina e devemos ter cuidados ao minimizar este produto, tá? Colocar este medicamento aí em nossos pássaros, ok? Só que se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva no canal, já deixa aquele like baroto para fortalecer aqui o nosso trabalho, cada like deixado, cada comentário fortalece muito o nosso trabalho aqui. E toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando, mandando esse vídeo para você. E com isso você vai estar seguido aí, você vai ter sempre notícias novas e conteúdos novos aqui do canal, ok? Não se esqueça de ir embaixo aí em compartilhar, clica nessa setinha, tá? Compartilha nas redes sociais que você participa aí, vai me ajudar muito. Gente, Ivomec, o porquê não fornecer o Ivomec para seus canários? O Ivomec, gente, como eu disse no início do vídeo, ele é uma potente ivermectina destinada ao tratamento de animais, seja aves, pássaros ou outros tipos de animais, certo? Só que animais de grande porte, pássaros de grande porte, tá? Então, se ele é dedicado a esses tipos de pássaros, a esses tipos de animais de grande porte, devemos ter muito cuidado, como eu disse, ao minimizar este produto em nossos pássaros, no caso dos nossos canários, que são bem pequenos, né? E muito frágeis, certo? A este medicamento. O porquê você não deve fornecer este produto, tratar seu pássaro com este produto, tá? Com este medicamento. Por quê? Se você pingar uma gotinha, tá? Que seja, se escorrer no seu pássaro ali, na visão, seu pássaro pode ficar cego. Se você colocar aí mais de uma gotinha, como é indicado aí, eu até faço isso aí no meu canal aqui, ou até no meu canal aí, eu sempre até faço, já fiz vídeos falando. Se você pingar aí mais de uma gotinha, pingar em excesso no bico do seu canário, você pode matar este seu canário. Em época de reprodução, pode levar seu canário a ficar estéreo. Não para sempre, por alguns dias, ou por mês, tá? Mas, tem canários que ficam estéreos para sempre. Então, os motivos de você não fornecer são esses. Por que eu falo motivos de você não fornecer? Porque já existe a Ivermectina, tá? Que é destinada aos pequenos pássaros. No caso, o alax, que é uma ou duas gotinhas na nuca, tá? Leia a bula aí. É uma ou duas gotinhas que eu não... Para canário, eu creio que são duas gotinhas na nuca do seu pássaro. E ele vai ficar livre dessa roquidão, tá bom? Caso não consiga ficar livre dessa roquidão, dá para você fazer o tratamento com o Ivermectin, tá? Não entrando em contradição. Mas, dá para você fazer o tratamento. Só que eu não aconselho. Porque você pode, se você não souber minimizar este produto em seus pássaros, para fazer o tratamento aí da roquidão, você pode matar seu pássaro. Tá bom? Então, esses motivos são os que eu quis dizer aqui para você não fornecer. Forneça primeiro o alax. Tenta fazer aí o tratamento com o alax, que é uma excelente Ivermectina, já dedicada a este fim. Tratar a roquidão dos canários. Ok? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Jesus abençoa cada um de vocês. Que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês sempre. Forte abraço. Tchau.